Você sempre dá um jeito Que me prenda ao seu redor Você sempre dá um jeito Que me prenda ao seu redor Nem ama nem sai de cima Nem rema nem sai do barco Me deixa esperando na esquina Me faz de gato e sapato Depois sempre dá um jeito Que me prenda ao seu redor Que me prenda ao seu redor Que me prenda ao seu redor Já não suporto mais Esse momento Que pouco importa dizer Desta vez é pra sempre Nosso amor não tem mais solução Que você vem e faz de um jeito Que me prenda ao seu redor Mas você vem e faz de um jeito Que me prenda ao seu redor 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 E aí Que me prenda ao seu redor